Já estamos de volta com o programa Saúde pra Você, agora sim vamos conversar com a pneumologista doutora Maria José sobre alergia à respiratória. Olá doutora, seja bem-vinda aos nossos estudos do programa Saúde pra Você. Obrigada. Maria José, fala pra gente primeiro o que é alergia? Alergia são sintomas produzidos por uma reação do seu sistema imunológico a determinados antígenos, né? Quando a gente fala em alergia respiratória, esses antígenos são os alérgenos ou os aeroalérgenos, aqueles que ficam em suspensão no ar e que vão atingir o seu sistema respiratório e daí produzir essa reação inflamatória, principalmente nas vias respiratórias nariz, pulmão, orofaringe, laringe e seios da face e produzir esses sintomas. Agora, quais os tipos de alergia? Bom, você vê, tem outros tipos de alergia além da alergia respiratória, alergia cutânea, alergia alimentar, que é determinados alimentos que a pessoa pode ingerir e que podem produzir também uma reação imunológica e essas alergias podem se coincidir. Às vezes uma alergia, por exemplo, a algum tipo de alimento vai produzir uma alergia cutânea e em casos raros, às vezes, de alergia alimentar, que pode produzir alergia respiratória. Então, essa reação do sistema imunológico, ela pode ser de diversas formas e, dependendo de como acontecer, ela vai produzir sintomas diferentes. Agora, por que isso acontece? Quais as causas da alergia? Bom, esse paciente que reage mais a esse determinado antígeno, ele tem uma alteração genética que determina essa reação inflamatória exagerada ou exacerbada. Então, na verdade, a causa dessa alergia ou dessas manifestações alérgicas, que pode ser asma, sinusite, alaringite, o eczema atópico, são genéticas. Tá. Agora, Mário José, qual que é a relação da alergia com outra doença? Bom, as alergias respiratórias, elas vão produzir sintomas que podem estar associados a outros tipos de alergia, como eu falei. Então, por exemplo, a alergia, a rinite alérgica, ela pode ser um fator desencadeador, por exemplo, da doença asmática ou um fator que pode piorar a presença desses sintomas. Podem estar associadas ou não. Então, pelo menos 80% dos pacientes que são asmáticos vão desenvolver alergia respiratória em vias aéreas superiores em algum momento. Então, elas podem se confundir. Além disso, assim, algumas doenças específicas, como por exemplo, o refluxo gás esofágico, ele também pode produzir asma. Por uma alteração química, né, da ácida na região da laringe, isso pode produzir o bronquispasmo ou desencadear o processo que, na verdade, é alérgico fundamentalmente. Então, nem sempre só esses alérgicos respiratórios vão produzir sintomas que são devido a essas doenças imunológicas. Então, vou te dar um exemplo, assim, você tem como alérgico principal a poeira domiciliar e os ácaros, que estão principalmente no ambiente domiciliar. Mas essa alergia respiratória, ela também pode ser desencadeada, por exemplo, por perfume, por cheiro de material de limpeza, por fumaça, por cigarro, por mudança climática. Então, não necessariamente somente esses alérgicos, esses compostos alérgicos que vão causar esse tipo de reação. Agora, essas crises também alérgicas podem aparecer a qualquer momento, né? Criança, adulto... Sim, elas não são necessariamente uma doença da infância. E você pode desenvolver, se sensibilizar a determinado antígeno em qualquer momento da vida. Então, não necessariamente porque você não nasceu alérgico, você não pode desenvolver uma alergia na vida adulta ou depois de uma idade mais avançada. Isso pode acontecer de forma que você perceba essa mudança ou de uma forma gradual. A maioria das pessoas, às vezes, confunde uma alergia respiratória, né? Que são sintomas, às vezes, recorrentes de coriza, de espirro, como se fosse uma infecção viral, que na verdade são alérgicas. Agora, uma pessoa, né? Uma criança ou um adulto que tem uma crise alérgica pode levar asma? Uma criança ou um adulto que já seja alérgica, ela pode desenvolver asma em algum momento. Aí, nesse caso, dos alérgicos de via respiratória superior, né? Os que têm rinite, até 20% em média vão apresentar asma em algum momento. O contrário, como eu falei, assim, os asmáticos, pelo menos 80% são alérgicos respiratórios de via aérea superior. Os alérgicos, primariamente, vão desenvolver asma pelo menos 20% dos casos. Agora, quais os sintomas de uma pessoa que tem alergia respiratória? Então, depende do local onde esse sintoma vai se concentrar, vamos dizer assim. Então, o nariz, que é o principal órgão que está associado ao contato com esses alérgicos, a gente vai falar principalmente aí do ácaro e da poeira domiciliar, incluindo aí fungo, pelo de animais, enfim. No nariz, ele produz sintomas que são os mais frequentes, que é a coriza, que é aquela aguinha, né? Que escorre pelo nariz. Os espigos repetidos, né? Às vezes a pessoa acorda de manhã e dá 10, 20 espios de uma vez só. A coceira, né? O prurido, nasal, lacrimejamento, coceira no olho, vermelhidão no olho, tudo isso são sintomas de rinite alérgica. Agora, se, por exemplo, o paciente, além disso, desenvolver uma sinusite, aí ele pode ter gotejamento pós-nasal, ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter pigarro associado a esse outro acometimento da via aérea superior e assim por diante. Então, na doença asmática, por exemplo, o paciente vai ter falta de ar, vai ter tosse recorrente, vai ter chiado, né? Aquela sibilância, às vezes contínua, às vezes principalmente à noite. Na aringite respiratória alérgica, ele pode ter coceira, pode ter prurido na garganta, né? Que é a coceira, pode ter a roquidão associada a esse tipo de resposta. Então, vai depender, obviamente, do local onde vai mais se concentrar essa reação. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Saúde pra você. Volta já!